ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o nosso tema de hoje é Haverá reconciliação? Vamos ver se haverá reconciliação, se vocês vão se entender, né pessoal? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Reconciliação pode ser reconciliação de amizade, reconciliação amorosa, né? Mentaliza a sua situação, isso que importa. Vamos ver se haverá reconciliação. Seja lá qual for a sua história, qual for a sua situação. E lembrando também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão compartilhando nossos vídeos e estão participando do nosso canal. Opção número 1, Mãe Yansã. Opção número 2, Pai Ogum. Para quem já teve relacionamento sério ou já morou junto com essa pessoa. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa sério. É alguém que você já ficou? É uma amizade que você tem? Opção 3, a Mãe Yansã. E opção 4, Pai Ochossi. Também. Para quem nunca teve nada sério com essa pessoa. É uma amizade ou é um crush? Você quer saber se haverá reconciliação. Tá bom? Mentaliza a pessoa aí, você está no nosso canal Enigma do Oriente. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Mãe Yansã, se haverá reconciliação. Se vocês vão se acertar. Mentaliza. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Salve Mãe Yansã. Mais uma coisinha. Lembrando que a energia da mesa é do Sr. Obaluaê, tá bom? As rezas vão ser feitas as orações para o Sr. Omolua. Tá aqui, ó. Omolua. Na Igreja Católica é o Sr. São Lázaro, né? E pra gente é o Omolua, o Baluaê. Tá bom? Vamos ver então. Opção número 1, Mãe Yansã, se haverá reconciliação para vocês. Corrente de oração será feita para o Baluaê, tá bom? O Orixá da Saúde. Mas você pode pedir o que você quiser, com fé, que você terá. Vamos ver aqui. Se haverá reconciliação, gente. Mentaliza essa pessoa. Será que vocês ainda vão ficar juntos? Lembrando que essa opção é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Canal Enigma do Oriente. Vou deixar aqui. O Sr. Omoluaê aqui. Pronto. Vou botar aqui, ó. Aqui dá pra ver. Só o Sr. Baluaê. Vou botar minha pirâmidinha pra cá. Pronto. Agora ficou maravilhoso. Eu vou tirar mais uma carta. Será que haverá reconciliação entre vocês? Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se haverá reconciliação entre vocês aí. Opção número 1 da Mãe Yansã. Quatro de Paus. Quatro de Paus fala pra gente que haverá sim uma estabilidade. Haverá sim um momento onde você vai ter a possibilidade de reestruturar a história de vocês ainda. Aqui sai você colocando os seus planos em prática. Você conseguindo ter um bom resultado na situação que você quer referente a essa pessoa. Fala aqui que sim, haverá momentos felizes entre você. Haverá sim uma reaproximação aonde vai virar, claro, uma reconstrução de história. Se assim você quiser. Eu vejo a ocasião inesperada, trazendo a amizade de novo. E dessa amizade você tendo recompensas e alegrias merecidas, tá? Então aqui haverá reconciliação sim. Boas surpresas estão vindo. O caminho é o caminho certo. É o caminho que você deseja também. E vejo aqui que você e a pessoa querem a mesma coisa. Existe uma semelhança no desejo que vocês têm. E esse é o caminho natural que vocês se acertem, tá gente? Então aqui haverá sim uma reconciliação entre vocês. Posso garantir para vocês que você vai ter sucesso sobre essa situação. De novo falando que os problemas serão superados. Haverá aí uma transformação que vai florescer a história de vocês, tá? Vejo alegrias merecidas vindo para vocês. Vejo que você já sofreu muito por essa situação. E agora você vai colher sim, tá? Momentos de alegria. Essa pessoa volta para a sua vida. A carta do mundo fala de sucesso e fala também de uma conexão que vocês têm muito forte. E uma nova oportunidade vai vir. Aqui fala para você não se preocupar com ninguém. Não deixe ninguém apontar o dedo para você referente a essa situação. Você quer, você vai ter o que você quer. E só você sabe aonde a corda te aperta. Só você sabe realmente o que é bom para você. Ninguém nunca vai saber de verdade o que é melhor para você, tá bom? Só você sabe o que você está sentindo. Só você sabe como você gosta dessa pessoa. Por isso haverá essa reconciliação aqui. Eu vejo que vocês vão ter momentos favoráveis ainda. Eu vejo que você está de bem com você mesmo. acreditando também nessa reconciliação. Por isso que você vai alcançar seu objetivo. O caminho é certo. E você pode esperar que você vai ter êxito e felicidade, tá? Um período favorável na sua vida está vindo. Aonde as coisas tendem a acontecer com mais facilidade. Por que isso? Porque para você as coisas... É sempre muito difícil, né? Sempre bate na trave. Sempre dá uma travada. Você tem o hábito de falar da sua vida também. Achando que as pessoas querem o seu bem. Nem todo mundo que lida com você quer realmente a sua felicidade. E de uma certa forma essa inveja acaba atrapalhando você. Só que agora vem um período favorável. Aonde você vai conseguir sim as suas graças. Mas aqui só pede para você evitar de ficar falando da sua vida para os outros. E aí sim você vai colher o que é seu. Aqui pede para você ocultar as coisas, tá? Não falar muito da sua vida para os outros. Para que você possa ter aquela energia de proteção, tá bom? Pode ter certeza, tá? Vocês vão ter envolvimento emocional ainda. Essa pessoa pensa muito em você e tem sentimentos por você sim. E logo você vai ser agraciada ou agraciado com essa reconciliação aí, tá? A carta do Papa fala que vem um relacionamento com essa pessoa que você tanto gosta, tá? Vocês vão reescrever a história de vocês de uma forma mais limpa, de uma forma mais verdadeira. De uma forma mais pura. Ou seja, o seu caminho está muito propício para você ter esse reinício, tá? A carta de Copas fala de reinícios ou inícios, né? Fala que você vai estar celebrando logo esse amor novamente. Essa relação vai ser reconstruída com cura. O que é a palavra cura? Vai ser reiniciada de uma forma mais limpa, de uma forma mais honesta. Onde vocês não vão ficar um apontando o dedo no outro para saber quem errou, quem não errou. E com isso vocês vão colher a prosperidade que você quer e essa pessoa também quer, tá? É uma via de mão dupla. Então quer dizer, hoje eu vejo vocês conseguindo sim reestruturar a história de vocês porque existe sentimento de ambas as partes. Existe amor e amor verdadeiro, tá? Mas vai ser iniciada uma amizade e daí vai vir novas etapas, entendeu? Ah, Igor, mas essa pessoa tem outro e tal, tal. Não importa, mas o amor dela, o amor dessa pessoa é você, entendeu? Independente de estar com outro ou não, essa pessoa volta para a sua vida, tá? Essa foi a opção da mãe Yansan. E a mãe Yansan é rápida, tá, gente? A mãe Yansan faz tudo muito rápido. Coloque o seu nome na corrente de oração. A corrente de oração vai ser feita para o seu Obaluaê, orixá da saúde, né, gente? Mas o senhor Obaluaê também, o senhor Omolua, ele trabalha em todas as áreas, tá? Não é só na saúde. Deixe o seu nome, deixe as suas iniciais, deixe os seus pedidos com fé que você será agraciado ou agraciada. Lembrando a vocês, se essa tiragem não combinou com você, assista a opção número 2, que também serve para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano, tá bom? Caso você queira uma energia única, somente para você, uma tiragem, participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? A resposta é dada de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, ok? Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos agora com a opção 2, Pai Ogum. A opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, já moraram juntos, tá, já tiveram uma história. Adapte a sua situação, que Pai Ogum possa mostrar para você realmente o que está acontecendo na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Muita gente participando do canal. Gratidão a todos vocês. Quero agradecer a Maria Eloísa, de Portugal. Maria Eloísa mandou um baralho lindo. Gratidão, Maria. Obrigado. Um tarô lindo. Amanhã eu mostro aqui na live. Canal Enigma do Oriente. Opção 2, Pai Ogum. Vamos ver com Pai Ogum. Se haverá reconciliação na sua história. Muita gente já conseguiu aí ter reconciliações aí, sendo positivo, vibrando a positividade. E é um prazer poder vir trazer para vocês um pouco de positividade e fazer vocês entenderem que vale a pena você emanar coisas boas para o universo. Nas cartas eu falo o que sai, gente. Se for bom ou ruim, eu falo. Entendeu? Só que a maioria das energias são boas, então está ótimo para mim, entendeu? Agora, não tem problema nenhum em falar quando não está positivo, tá bom? Então, é isso aí, respondendo aí meias pessoas aí que não tem o que fazer? Quem passou pela consulta, quem eu atendo, quem eu cuido, está com a vida muito boa, entendeu? Graças a Deus, por isso que eu tenho cliente há 15 anos. Vamos lá, pessoal? Opção 2, Pai Ogum. Se haverá uma nova história para vocês, uma reconciliação? 4 de paus. Começamos com 4 de paus de novo. Fala de estabilidade, fala de momentos felizes, felicidade e celebrações na vida de vocês. Gente, aqui sim, de novo. Vai ter uma amizade, dessa amizade vai voltar tudo. Porque não tem como vocês voltarem a ficar sem ter essa amizade, e essa amizade vai existir. Essa pessoa tem amor por você, essa pessoa pensa em você, ela quer ter momentos felizes com você, e ela acredita que logo, logo, ela vai conseguir, ela vai conseguir esse objetivo dela. Por quê? Porque quanto mais tempo passa longe de você, mais essa pessoa vê a sua importância. Porque como as coisas lá não vão dando certo, onde essa pessoa está, ela vai lembrando de como ela tinha felicidade ao seu lado e não te valorizou. Então, com isso, você ganha os pontos, entendeu? Com isso, você fica em destaque. Por outro lado, você também não consegue esquecer essa pessoa. Por isso que eu falo para você, momentos favoráveis vão vir para vocês. Aqui, você também está de bem com você, você é uma pessoa melhorada, ou melhorado, você está diferente da época que você tinha essa pessoa. A falta, a falta que essa pessoa te fez, e a falta que você fez essa pessoa, fez com que o amor acordasse de uma vez por todas, e que você realmente queira mudar também. Porque a mudança não é só na pessoa, a mudança tem que ser feita em você também. Por isso que você vai ter felicidade ainda com essa pessoa, tá? Provavelmente, vocês vão ter uma união, aonde vão firmar um compromisso sério, gente. Sério, sério. Você e essa pessoa vão ter de novo uma história. Tem gente aqui que vai até voltar a morar junto. Tem pessoas aqui que moravam juntos. Quatro de ouro, moravam juntos e não eram casados, o que eu estou querendo dizer, tá? E tem gente que realmente foi casada e desfez casamentos. Quatro de ouro, os quatro de ouro falam o que pra gente? Essa pessoa tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum, pensa demais em você, e hoje, como eu acabei de falar, ela está com um ponto de vista diferente. Essa pessoa entende também que ela errou com você, por isso que ela quer resgatar essa história que eu acabei de relatar pra vocês aí. Cavaleiro de espadas, fala que você vai saber de alguma notícia ruim dessa pessoa, ou até mesmo você já sabe. Por isso que essa pessoa também, ela vai vir te contar, ela vai te procurar pra te contar. E nessa, nesse momento, ela achando que você vai virar as costas, você vai se preocupar com ela, aonde você pode despertar o amor novamente. Por quê? Você vai demonstrar a preocupação, você vai demonstrar o interesse no que a pessoa está te falando, ou no que você souber dessa pessoa. E isso vai fazer você ver que você ainda ama essa pessoa, e vai fazer essa pessoa entender que você também ainda ama. Três de paus, fala que existe desejo, muita vontade dessa pessoa se comunicar com você, pra renovar as coisas. Pra alguns de vocês, essa pessoa vai ter que fazer uma viagem pra poder te ver. Pra algumas pessoas, essa pessoa vai te convidar pra fazer uma viagem, tá? Adapte aí a sua situação. Mas o mais importante que eu vejo aqui, que essa pessoa vai falar pra você que é hora de sentar e conversar, para que vocês possam ter sucesso, tá bom? Vocês são um casal que combina perfeitamente. Independente se for homem com mulher, mulher com mulher, não importa. O importante é o amor. Vocês são um casal que vocês se completam. E isso aí você não vai achar em qualquer lugar. Assim como essa pessoa também não achou. Sete de ouros, eu posso te falar que essa pessoa estuda a possibilidade ainda de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança, e veja ela trabalhando, se dedicando pra superar qualquer tipo de obstáculo que possa ter feito vocês se afastarem, tá? Essa pessoa, ela quer reconciliação. Está sendo falado novamente aqui que ela quer essa reconciliação. Ela quer você na vida dela de novo. E vejo que ela vai lutar por isso, pra poder colher com você tudo o que ela sempre desejou. Essa pessoa acredita que está no caminho certo, que o empenho dela está prestes a dar retorno. Gente, aqui vocês vão reescrever a história de vocês. Essa pessoa acredita que ela vai atingir o objetivo tão sonhado que é ter você. Essa pessoa te quer na vida dela novamente. A carta do imperador fala que essa pessoa, ela sabe que ela tinha certos defeitos como arrogância, como prepotência, como se achava dono ou dona de todas as situações. Ela sabe que ela era ciumenta. Adapte a sua situação. Hoje, ela quer contornar isso. Ela quer ser um ser humano melhor. Ou uma... Ela quer ser um ser humano melhor. Ela quer corrigir esses erros. Independente do sexo dessa pessoa, ela quer um relacionamento por igual. Ela não quer mais ter que... ter que sofrer longe de você. É assim como você também não quer. E haverá um destrave nessa situação. O que seria um destrave? Haverá uma resolução para que vocês possam ficar juntos. É o que o Pai Ogum manda te dizer aqui no canal Enigma do Oriente. Quem gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção de 5 perguntas. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, tá bom? Por chamada de vídeo ou por gravação de áudio. Desfazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, ok? Hoje as orações são para o Sr. Ubalu Aê. Então, coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta. Faça o seu pedido com fé que o Sr. Ubalu Aê vai dar para você o que você tanto quer. Opção 3 é para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? É um amigo, uma amizade colorida, uma amiga, um crush. Vamos ver se haverá uma reconciliação entre vocês. Mamãe Oxum vai dizer para você. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Obrigado aí para as pessoas que elogiam a minha voz, tá? Muita gratidão a vocês. Vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Eu sempre fui DJ a minha vida toda, gente, entendeu? Sempre fui radialista, sempre trabalhei com música, tá? Mas já tinha um dom, apenas não... Só jogava carta para as pessoas que eu trabalhava, era incrível, né? Muito louco, né? E eu também era fotógrafo, né? Canal Enigma do Oriente. Quem está me seguindo no Instagram e outros lugares aí já viu as fotos. Vamos lá, Mamãe Oxum. Fala para a gente se haverá reconciliação. Eu quero é um novo amor. Vamos ver com a minha amor, Oxum. Se haverá reconciliação aí para vocês aí. Mentaliza. Reconciliação aqui, gente, pode ser de amizade, pode ser de crush, alguém que você ficava, entendeu? Nada sério, tá? Pode ser que você estava conhecendo alguém, a pessoa sumiu do nada. E você quer saber se haverá essa reconciliação. Traz a energia dessa pessoinha para cá. Canal Enigma do Oriente. Quem gosta do canal vai deixar like, né? Vamos ver aqui. Deixa eu acertar aqui os baralhinhos. Essa é a opção da poderosa Mamãe Oxum. Bom, quero mandar alô para a Keisa Renata, tá? Keisa Renata. Quem conhece a Keisa Renata, o canal dela é um canal da Goécia, né? Vou fazer uma promoçãozinha aqui básica. Goécia. Goécia. Uma vida de escolhas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. O canal da minha amiga Keisa é a Goécia, uma vida de escolha. Todas as pessoas que forem lá agora, tá? E a pessoa que mais colocar comentário e seguir o canal dela, eu vou responder cinco perguntas. Vou falar de novo. É Goécia, uma vida de escolhas. Tem que botar lá. Sou amiga do Igor, vim aqui me inscrever no seu canal. A pessoa que se inscrever no canal e colocar mais comentários no canal dela, tá? Mais comentários falando que é a minha amiga lá, eu vou dar cinco respostas, tá bom? Esse vídeo vai... Amanhã eu vou dar o resultado. Pronto. Simples assim. Vamos lá, Mamãe Oxum. Vamos lá, opção. Você vai ter reconciliação. Dez de paus. Fala que a pessoa que você estava conhecendo, uma pessoa que você tinha amizade ou tinha interesse, está carregando o mundo nas costas, tá? Alguma coisa está acontecendo que essa pessoa não está bem. Correto? Por isso que essa pessoa se afastou de você. Porém, essa pessoa ainda tem um apego muito forte por você e não te esquece de jeito nenhum, tá? E hoje está com um ponto de vista diferente. Ou seja, haverá reconciliação sim. A carta três de copas fala que essa pessoa pode ter alguém também. Só que essa pessoa, ela quer você. Entendeu? Essa pessoa quer comemorar com você. Essa pessoa quer realmente ter algum relacionamento com você. Por isso que eu falo. Pra quem estava no Triângulo Amoroso, essa pessoa vai regressar a ter o que vocês tinham. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa saiu, essa pessoa acabou de se separar de alguém, ela foi tomar essa decisão e volta sim. Cinco de ouros. O que que cinco de ouros fala pra gente? Se a pessoa está sofrendo, está se sentindo abandonada ou abandonado sem você, viu que já tem um apego, ela está um pouco isolada ou se isolou um pouco pra poder resolver situações, pra poder ficar livre e desimpedido de problemas, pra poder regressar pra você. Ela já planeja, ela tem outras opções. De novo, fala que essa pessoa pode ser casada, ela está resolvendo alguma coisa para realmente ter uma reconciliação com você, tá? Adapte a sua situação, porque são muitas pessoas. Mas o mais importante é que essa pessoa tenha apego a você, não passa por um bom momento, estava resolvendo ou está resolvendo alguma situação para poder ter essa possível reconciliação com você. Eu vejo que essa pessoa aqui, ela vibra um sentido novo na vida dela, ela quer uma vida nova, ela não está bem da forma que ela está vivendo. Por isso que essa pessoa tem uma conexão muito forte com você, por isso que ela pensa demais em você. E hoje ela está tendo clareza do que ela quer. E essa clareza traz pra essa pessoa a vontade de querer estar com você. Ela tem esse desejo de querer estar com você. Ela pode não falar, ela pode ocultar isso, mas essa pessoa quer estar com você. Por isso essa pessoa sente ciúmes, tá? Haverá um destrave que vai trazer essa pessoa pra você, e vocês vão iniciar um relacionamento. Que gostoso, hein, gente? Eu vejo você celebrando um recomeço com essa pessoa. Recomeço de amizade, recomeço de amizade coloridas, e aí por diante, né? Aonde pode ter a possibilidade de virar um relacionamento. Mas o que a Mãe Oxum manda te dizer aqui, que vem novas etapas aí entre vocês aí, tá? Se prepara que essa pessoa está voltando para os seus caminhos. Canal Enigma do Oriente, opção 3 da poderosa, maravilhosa Mãe Oxum. Quem é uma Mãe Oxum, deixe nos comentários aí, tá? O que você acha da Mãe Oxum? Coloque o seu nome na corrente de oração para o Sr. Obaloaê. E fique no canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, hein? Lembrando, lembrando, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, como eu já falei para vocês, tá bom? Bom, opção número 3 foi a Mãe Oxum. Opção número 4 é o Pai Oxóssi. Para você que nunca teve nada sério, para você que estava conhecendo alguém, para você que estava ficando com alguém casado ou casada, para você que estava tendo amizade colorida com alguém, ou para você que tem um amigo mesmo, uma amiga e quer saber, tá bom? Pessoal, opção, pessoal do número 4 aqui, ó. Quem for no canal da minha amiga Keisa Renato, o canal se chama Goetia Uma Vila de Escolhas. E se inscrever, colocar nos comentários, eu sou amiga do Igor, vim aqui dar um alô. Quem fizer isso, quem mais colocar comentários lá, tá? No último vídeo dela, eu vou responder 5 perguntinhas, hein? Promoção no ar aí, tá? Bom, vamos lá, vamos ver se essa pessoa, se vai virar reconciliação entre você e essa pessoa. canal Enigma do Oriente. Salve Pai Oxóssi, que o Pai Oxóssi possa abençoar a vida de todos vocês que aqui estão. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, nosso canal da coruja, canal Enigma do Oriente. Olha a minha corujinha aqui. Vamos ver com o Pai Oxóssi, se haverá reconciliação nessa historinha de vocês aí. Eita, lelê. Vamos ver. Deixe o seu like. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 4 do Pai Oxóssi, para você que nunca teve nada sério com essa pessoa. Vamos lá. Bom, página de espadas. Página de espada fala que essa pessoa aí, ela vive querendo saber o que você está fazendo, essa pessoa aqui, ela não passa para o momento bom, está passando para o momento difícil, provavelmente por isso que se afastou de você, tá bom? Mas eu vejo aqui, essa pessoa querendo sim, regressar, ofertar estabilidade para você, ela não perder o interesse por você não. Ela quer essa reconciliação, ela acredita que você pode ser o grande amor da vida dela. Eu vejo uma grande virada acontecendo para quem está afastada ou afastado, vocês regressando a ter uma amizade, vocês conseguindo sim ter uma reconciliação aí. Oito de espadas fala que essa pessoa está com o coração apertado e com medo de perder essa oportunidade. Por isso haverá essa reconstrução na história de vocês aí. Oito de paus fala que essa pessoa tem uma paixão por você, tem muito desejo, está longe de você, pode ser geograficamente, sim, tá? Outras pessoas estão longe de cidade ou de estado ou até mesmo de país, tá bom? Adapte a sua situação. Mas o importante é que essa pessoa, ela vai vir tentando te seduzir para poder trazer uma transformação nessa situação de vocês aí. Essa pessoa aqui, ela pensa demais em você, tem um desejo e ela vai sim realizar o que ela deseja de voltar, tá? Voltar a ter contato com você, se reaproximar de você, ela vai te ofertar o amor porque essa pessoa gosta de você e tem planejamentos aí de ter um relacionamento com você, seja ele qual for. Eu vejo equilíbrio chegando nessa situação, vocês têm uma sintonia muito forte, parece que vocês se conhecem de outras vidas, né? Se a pessoa é uma pessoa honesta, ela vai se reaproximar, vai usar a lógica e vai te dizer o que ela realmente quer com você. E isso vai ser uma coisa benéfica para vocês porque ambos querem as mesmas coisas, tá? Ela só se afastou porque ela precisava desse tempo para poder resolver alguma coisinha na vida dela aí, tá? Porque aqui nessa situação aqui, essa pessoa, ela, alguma, algumas situações aqui envolve sim uma terceira pessoa, outra envolve medo porque essa pessoa passou vários tipos de traumas já em relacionamento, tá? E essa pessoa agora, ela descobriu realmente o que sente por você e vai se permitir voltar a vivenciar a forma que estava vivendo aí ao seu lado, ou seja, tentando investir em você, tentando, conversando, né? ligando, mandando mensagem, se encontrando, vai voltar a ser o que era porque essa pessoa tem admiração e tem uma paixão por você. Gostaram? Se não combinou com a sua história, participe da promoção das 5 perguntas que a resposta é dada somente com a sua energia. Aí é 100% acerto. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, pessoal. Gratidão a todos vocês aí. Um beijo do Igor Silva do canal Enigma do Oriente.